Seu cabelo não cresce e você está desesperada sem saber o que fazer para ele crescer? Calma amiga, vem comigo que aqui tem várias dicas para te ajudar. Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o canal TF Martins. Eu estou fazendo o projeto Rapunzel e no vídeo de hoje eu trouxe 3 receitinhas caseiras que vão auxiliar e muito no seu crescimento capilar, vai deixar o seu cabelo super hidratado e brilhoso. E fuçando pela internet eu encontrei 3 receitinhas caseiras que se usadas frequentemente vão auxiliar e muito no crescimento capilar. Então bora lá que eu vou te mostrar o passo a passo dessas receitinhas, a aplicação e o resultado. Para a primeira receitinha a gente vai precisar do arroz, o arroz comum mesmo, tá gente? E o que eu vou fazer é tacar a água aqui dentro e deixar repousar, tá? Porque o que a gente vai usar é essa água do arroz, aquela água branquinha, sabe? Que tem muitos nutrientes perfeitos para o cabelo. Então é só deixar repousar por mais ou menos umas 3, 5 horas, tá bom? Ó, depois que eu deixei o arroz descansar bem, eu vou despejar toda aquela água branquinha em um recipiente. Para a nossa próxima receitinha a gente vai usar um ovo. Sabemos que o ovo é perfeito, tem muitos nutrientes. E a gente também vai usar o meu queridinho, o azeite de oliva extra virgem. Então, não tem segredo, é só quebrar o ovo. Colocar uma colher de azeite. Depois que você misturou bem o ovo com o azeite, vai ficar assim, bem misturadinho, tá? Não tem segredo. E para a próxima receitinha a gente vai usar o vinagre de maçã também, é muito bom para o cabelo, tá bom? O que eu vou fazer é despejar um pouco desse vinagre num copo, para depois ficar mais fácil para aplicar no cabelo. Vou confessar para vocês que o cheiro não é muito agradável, mas faz bem para o cabelo, né? Então, bora lá. Então, temos aqui as nossas três receitinhas. A água de arroz, o ovo com azeite e o vinagre de maçã. Então, bora lá tacar isso tudo no cabelo, para fazer o cabelo ficar gigante. Então, primeiro eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, tá? Shampoo normal mesmo, vou dar uma de mão só. Então, eu vou começar aplicando o ovo no cabelo. Eu vou aplicar assim por todo o cabelo. E não se importe com a minha careta, é porque o cheiro me deixa enjoada. Agora, a gente vai para a parte boa, que é a água do arroz, que não tem cheiro nenhuma, né? É só tacar direto na raiz, porque é na raiz que ela precisa agir, tá? Depois, é só você fazer massagem com movimentos circulares, para ativar ainda mais a circulação sanguínea e ajudar a água de arroz a agir mais. Agora é o vinagre. Não tem cheiro muito bom, mas é bom para o cabelo, né? Então, vamos aplicando nos comprimentos do fio. Agora, eu vou deixar agir e enxaguar tudo com shampoo, para tirar esse cheiro de ovo e de vinagre do cabelo. Vou fazer uma hidratação bem rapidinha, essas hidratações que a gente faz no banho mesmo. E finalizar com condicionador, como de costume. Olha, eu confesso para vocês que o cheiro do ovo e o cheiro do vinagre me deixam bastante enjoada. Vocês viram aí que eu fiz até umas caretinhas no vídeo. Mas, enfim, eu uso essas receitinhas porque elas são perfeitas para o cabelo. Então, vou continuar usando, mesmo que o cheiro seja insuportável. Mas não é nada que com shampoo não resolva, tá, gente? Depois que você passar o shampoo, o cheiro vai todo embora. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica. Lembrando que aqui no canal tem vários outros vídeos para te ajudar aí no que você quiser. Tem muita dica boa, então se eu fosse você, eu conferia todas elas, tá? Agora a Thay vai embora. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!